Entra! A arma caiu da minha mão porque caiu de uma janela, essa testemunha a pegou e atirou no suspeito, me processa. Perfeito, já que isso é confidencial, um oficial envolvendo o disparo, vocês dois não se importam de fazer uma visitinha ao gabinete do promotor. O que? O cara resistiu a prisão? Nós dois tivemos que matar você a dele. O que é isso? Não fazemos verdade que ele ia atirar no carro, mas estava no chão, ora essa coisa. Ei, 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 espera aí, o que foi que falou em abrir um processo? O senhor disse que devíamos ir ao gabinete. Não, 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 eu não disse nada, vocês foram transferidos temporariamente para o gabinete do promotor. Entre! Tá bom, só um minuto e eu já te retorno. Ah, deixa eu adivinhar. Salinhamento e construção, dois dos meus favoritos. Não se atrevam a sentar nessas cadeiras, os dois. Detetive Lacey, essa foi a arma envolvida no crime. Sim, senhor, capitão. E sabemos de quem é a arma? Sim, senhor, capitão, é minha. Certo. Vamos esclarecer algumas coisas. Winston e eu não queremos a corrigedoria dizendo que não fazemos o nosso trabalho direito. A arma caiu da minha mão porque no caso eu caí de uma sacada. A testemunha pegou a arma e atirou no suspeito. Certo. Já que isso agora se qualifica como um tiroteio envolvendo um policial, vocês não vão se importar com uma visitinha ao promotor. O quê? O cara resistiu à prisão. Não pode ter uma situação contra mim. Mas do que você está falando, a gente fez o que podia. Ei, 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 ei. Controle. Quem falou sobre perderem o posto? Você acabou de dizer. Não, 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 eu não disse nada. Vocês estão temporariamente designados.